É uma obra maligna, contra a vida de alguém aqui nesta noite Se alguém tem tentado contra ti, não preocupa Porque as armaduras de Deus estão sobre a nossa vida Quem acredita nisso, está em glória a Deus Glória a Jesus, Senhor meu Deus Somente Ele E acredita que o dono da vitória está aqui nesta noite Assim como Ele esteve ali Glória a Jesus com Marta e Maria E aquele povo ali juntamente, Ele está aqui nesta noite Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente O Senhor Ele nunca muda, aleluia Glória a Jesus Deus, Ele tem uma mesa preparada Adiante de cada um de nós Glória a Deus, eu não sei O que você precisa, mas o Senhor tem preparado para você Aquilo que você jamais imagina Que Ele pode fazer Contos, aleluia, glória a Deus Preciso de algo E às vezes eu não posso fazer A minha irmã não pode fazer Mas o Senhor está olhando E te perguntando nesta noite O que queres que eu te faça Você quer uma cura, aleluia Você precisa de libertação Eu estou aqui para te ajudar Glória a Deus, glória a Deus O que Ele tem para você O que Ele trouxe para você nesta noite Ninguém vai tomar das suas mãos Ninguém vai tirar de você, aleluia Porque o Senhor tem uma mesa preparada Para cada um dos meus irmãos Diante dos inimigos, aleluia Diante daquilo que está para vir, aleluia Deus está preparando para você Glória a Jesus Aquilo que você vem buscar Com certeza Você não sairá daqui Sem levar a sua vitória Quem acredita Dá glória a Deus 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 Se o Senhor Tem te prometido A promessa é dEle A promessa não falha Mas o Senhor Ele chega no momento Certo que Ele tem promessa contigo Conta-se, aleluia Que já recebeu a sua vitória Glória a Deus Como aqueles dez leprosos Recebeu a vitória E somente um Veio para contar a bênção Quando você receber algo de Deus Venha falar Glória a Jesus Vem contar Aquilo que o Senhor tem feito Glória a Jesus Para que o nome deste Deus poderoso Seja glorificado Glória a Deus Tenha certeza Que muitos aqui Já recebeu a vitória E não vai sair daqui hoje Sem levar a bênção Mas não se esqueça de falar O meu Deus Ele reina Ele vive Ele me entregou Aleluia E eu tenho esperança Que vai chegar o momento Daquilo que Ele tem prometido Porque a promessa É do nosso Deus E ela sempre cumpre Glória a Deus Aleluia Quem aceita esta palavra Glória a Deus Glória a Deus E salva-se Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Meu Deus Meu Pai Aquilo que eu não falei Papai Que o Senhor Continua falando Oh Deus Olha aí Para a igreja Pai Deus É confirmando Jesus Esta palavra Em cada coração Vai tocando Vai tocando Vai tocando aí Espírito Santo Deus maravilhoso Deus querido O Senhor Que conhece Cada vida O Senhor Que conhece Papai O Senhor Salva aquilo Que este irmão Vem em busca Nesta noite Oh O Espírito Santo Vai confirmando Aqui agora Vai confirmando Deus Abençoa Meu Deus A vida De cada um Nesta noite Pai Eu te entrego Nas tuas mãos Confirma Aqui agora Em nome de Jesus Cristo Aleluia Oh Decanta Lava ché Eu quero chamar O esposo Do pastor Aqui A pastora Na frente Mãe Eu quero te chamar Aqui Ai Decanta Lava chá Na manai Dá a mão A minha irmã Aqui Glória a Deus Glória a Deus Eu quero te chamar Que tem nossa irmã Cristina Tá aí Glória a Deus Glória a Deus Irmãos É o que eu estou Chamando aqui Na frente Deus Tô mandando Me canta Glória a Deus Deus tem um milagre Aqui Deus tem um milagre Aqui Chega A manai Reanda Lava chá E cantas Vem cá Irmãzinha lá Glória a Deus 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 Não pode dar a mão Aqui Os irmãos Me clama Lava chá E na manai Glória a Deus Irmãos Deus está mandando Eu chamar os irmãos Aqui na frente Porque Deus fala Que virá prova Mas Deus Manda dizer Decanta Lava chá Que ele Com cada um Desses irmãos Que está aqui Porque Decanta Lava chá Deus Não vai deixar Eles Vê a prova Que vier Vai passar Por cima E será mais Do que vencedor Olha o milagre Vê me anda Lava chá Olha o milagre Acontecendo Aqui Vê me Canta Lava chá Toma posse De uma vitória Nesta noite Filho É isso que eu te digo Decanta Lava chá O inimigo Tem grande Fúria Ai Xeramanai Deixe o trabalho Neste lugar Mais grande Será a obra Decanta Lava chá E andas Provações Tem se enfrentado E tem passado Por tudo Mas será mais Vencedor Recebe E decanta Lava chá E decanta Lava chá E andas E decanta O adversário Tem grande Fúria E andas E decanta Mas levanta Mas levanta Para cair Decanta Quantas vezes o adversário tem trabalhado Para tentar te lançar fora Mas eis que eu tenho algo para estar te entregando aqui nesta noite Recebe algo que o Senhor te entrega nesta noite Olha aí filha Aquela pessoa que tem se levantado Tem tentado levar o seu nome Já levou o seu nome três vezes para aqueles centros E canta lá baixar Mas olha que eu estou de olho filha Olha que eu estou de olho A inveja é muito mais caipoteca que agora Olha aí canta lá baixar Continua de pé filha Continua Porque através da oração É que eu vou libertar Uma pessoa da sua família agora Olha aí canta lá baixar aí Rima na maçulha Pode passar na prova mas vencerá Receba aqui uma porção de canta Receba filha Receba filha É uma porção Olha aí Olha aí que o Senhor está te entregando Algo diferente nesta noite Algo diferente nesta noite Algo diferente nesta noite Enquanto eu abaixei Receba filha Receba a porção da parte de Deus É uma mistério diferente Que o Senhor te entrega Nesta noite Ramanai te cantas, clama a mim porque eu vou te responder Na madrugada, quando tu falar comigo, algo diferente eu vou te entregar Tu vai ter uma estrada acontecendo, prima na baixada, concedente a sobra Ramanai te cantas, toma posse da vitória, toma posse da vitória E me canta lá, Ramanai, a minha paz vos basta Oh, me canta lá, Ramanai Onde está que eu peço que o Espírito Santo ele visita sua casa Algo que foi lançado lá na entrada da sua porta Deus lança por terra que agora está deste lado Pode chamar posse, do livramento de Deus Ramanai, Ramanai, Ramanai Ali na casa daquela irmã ali também, de roupa assim estampada ali Você de óculos, isso foi lançado ali um pódio sumiço de uma entrada Diz que alguém lhe sai da sua casa Mas quem sai é Satanás Oh, me canta lá na cheira e na manai Porque uma obra Deus tem lá É obra muito grande Lá na cheira e na manai Satanás não quer ver cumprir aquilo que o Senhor está para fazer Ai, me canta lá na cheira e na manai Aqui tem uma irmã que Deus está entregando O dom da palavra nesta noite Que é palavra com autoridade Cadê você, meu irmão? É palavra com autoridade Glória a Deus 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 Deus está entrando com o plano de salvação Na família de uma irmã aqui Prano de salvação Uma vida, glória a Deus Que Deus vai salvar No meio da sua família Que é bem Que é bem Que é a bênção de Deus Você Glória a Deus Amém Amém Deus está dando Glória a Jesus O livramento Tua infecção Sobre a sua criancinha Esta criancinha, tá? Toma posto O livramento Para essa criança Glória a Jesus Glória a Deus Tem duas pessoas Em nosso meio Que Deus Ele quer ter com você Uma intimidade Uma intimidade maior Pela madrugada Vai te despertar O Senhor Quer te avivar mais Que até você São duas pessoas Deus quer ter um Avivamento Com você Uma intimidade maior Entre ele e você É Pode receber aqui Que até outra pessoa Não tem isso Recebe Glória a Deus Glória a Deus Este irmão aqui Glória a Jesus Que está aqui na frente O Espírito Santo De Deus Manda te dizer Grande É aquilo que o Senhor Está preparando Para colocar Na sua mão É uma chave Muito grande Que Deus Está colocando Em suas mãos Porque quando chegar A sua bênção Ela não vai ser Pequenininha não Ela não vai ser Da maneira Que você imagina Mas vai ser Grande Então Glória a Deus Cheio Na manada Irmão Que doado Irmão ali De camisa cinza Deus Prepara Uma porta Muito grande Para vocês Glória a Deus Aleluia Não sei Se os irmãos Já tem o seu trabalho Mas o que o Senhor Vai preparar É grande Eu não sei O momento Eu não sei A hora Mas naquele momento Que Deus colocar Nas suas mãos Vai ser Esta vitória Que Deus Está te dando Glória a mulher Glória a Deus Glória a Deus O irmão aqui Glória a Jesus De cruz branca Deus Manda te dizer Que A brisa Que ele te prometeu Ele não esqueceu E a vitória É sua Pelo sangue De Jesus Deus Ele tem algo Para te dar E Muitas vezes Você já falou Com o Senhor Senhor Eu preciso Desta vitória E Deus fala Que este momento Vai chegar Vai chegar E você vai cantar O nome da vitória Glória a Deus Glória a Jesus É uma dor de cabeça Muito forte Sobre a sua vida Enquanto essa dor de cabeça Viesse tão forte E estourar uma veinha E Deus Ele te garante E é um tratamento muito grande E é um tratamento muito grande Recebem Que você entrou Com o caos Mas você entrou Para levar a bênção Do Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Receba a vitória Meu irmão De cruz vermelha E Deus vai confirmar A sua bênção Nesta noite São os singulares Que Deus Ele entrega Uma vitória Para dentro Desta casa Glória a Jesus Um ar É da Servo do Senhor Aqui Glória a Jesus Um irmão Eduardo O irmão De cruz vermelhinha O Senhor Está entregando Uma vitória Lá A irmã Que ó De cruz E isto Receba a vitória Amém 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 Aquilo que o Senhor Tem passado Para mim Glória a Jesus Eu agradeço A minha oportunidade Agradeço O convite Que foi feito Nesta noite E que Deus Guarda E livra Cada um Dos irmãos E confirmando A bênção E a vitória Em nome de Jesus Eu vou passar Para a cela Do Senhor As palmas Que lovem Que vai crescer Amém Graças a Deus Eu prometo os irmãos Com a paz gloriosa Do Senhor Jesus Diga glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo De Deus Mas graças a Deus Que já nos deu a vitória Por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém Irmãos Nós vamos terminar Mais cedo um pouco A gente está tendo Alguns problemas Glória a Deus Mas O Senhor Jesus É conosco E nós não vamos parar Amém Nós vamos reduzir O horário Terminar mais cedo Amém Mas Lá ao lado Da sede Já foi notificado Várias igrejas Que não vai poder mais Fazer o culto Lá ao lado Da sede A nossa ainda não Mas as outras lá Os pastores Já foram todos notificados Alguns já tiveram Que parar o culto Então vamos orar Então vamos orar Vamos orar Mas domingo Nós vamos estar aqui novamente Só que nós vamos reduzir Para terminar mais cedo E vamos pedir o Senhor Jesus Para nos dar vitória Amém Amém Todavia não tiver jeito Nós vamos reunir um monte De marco no domingo à tarde E fazermos um culto no monte Amém Não na casa de cada um também Que quando a igreja começou Foi nas casas Não foi? Amém Mas graças a Deus Que já nos deu a vitória Graças a Deus Que já te deu a vitória Amém Deus está neste lugar Amém A nossa irmã Amém Isso O Senhor Jesus Dá um grande livramento Para a senhora Nesta noite Amém Todos digam Graças a Deus Glória a Deus O Seu inimigo Foi derrotado Irmã Kelly O Senhor Jesus Nosso derrotando O Teu aniversário Te dando vitória Glória Muita glória Neste lugar Glória a Deus Deus está presente Amém Tchau Obrigado.